A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Na sexta-feira, a banda Pancadão volta ao palco da Planet Dance, prometendo trazer o mais novo do sertanejo e agitar a galera. Vem fazer a festa junto com os melhores DJs da região, em uma noite com muita música, diversão e ceva gelada. Damos liberados até meia-noite, eles até a uma hora só 15 reais. É pra ninguém ficar de fora. Alô galera de TAPES, alô galera do Planet Dance, meu amigo Sandrinho. Estamos chegando de novo, hein? Foi um sucesso da última vez que a gente passou por aí. E no dia 18, agora sexta-feira, nós vamos estar fazendo mais uma vez uma super festa preparada pra vocês, hein? Repertório novo, música nova, o amante, o clipe novo que a gente está lançando essa semana. Você vai poder conferir tudo isso na sexta-feira no Planet Dance em TAPES, hein? Um beijo e a gente se vê por lá. Isso é Pancadão! Quero muito, sei que você quer ser minha, conta pro seu noivo tudo, o que a cidade já sabe... No sábado, no CTG Província de São Pedro, tem o lançamento do CD Além do Tempo de Pai pra Filho, do Grupo Quinto Manancial, e participações especiais de Paulo Costa e Maniti Oliveira e baile com o Grupo Bem Pachola. É neste sábado, 19 de maio, às 23h, no CTG Província de São Pedro. Garante seu ingresso com desconto no site, lagouingresso.com.br. Nesta calência marcada, ao trote no pino moleiro, no ar de casco da estrada, nas poças de aguaceiro. Me vou repetir com as mágoas, no tesalador dos campeiros. É sábado, dia 19, meus amigos, vem com a gente pro província de São Pedro. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir mais uma super festa no baile mais tradicional da região. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.